Pânico 6 já está entre nós e eu já fiz diversos vídeos sobre esse sexto filme e também sobre a franquia Pânico. Eu acho que eu nunca me dediquei tanto a um filme igual estão me dedicando a essa franquia, porque eu amo demais, então vale a pena eu me dedicar. E se você não viu os outros vídeos, depois corre lá pra ver cada um deles. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as melhores cenas de abertura dos seis filmes da franquia Pânico, porque cada um tem uma cena de abertura melhor que a outra e é até difícil ranquear, aliás, que é difícil fazer essa lista, porque eu fiquei, será que eu coloco essa nessa, nesse, nesse? O que eu vou colocar aqui? Nossa, complicado. Eu sabia poucas posições, porque na minha cabeça todas são perfeitas, eu colocaria todas em primeiro lugar, mas eu tive que ranquear elas. Então hoje falaremos sobre as melhores cenas de abertura da franquia Pânico. Já quero pedir pra vocês comentarem a de vocês lá embaixo, que eu vou ler todas, então coloca lá qual a ordem de vocês, se vocês concordam comigo, discordam. Se os motivos fazem sentido pra vocês, coloca tudo lá que eu vou ler, mas antes de começar a falar, não esquece de clicar no botão do like, vale muito a pena clicar, porque ajuda esse amigo, eu vou entender que vocês estão gostando e preparar mais vídeos, não esquece também de se inscrever no canal no botão vermelho, que é muito importante. E claro, eu já vou esperar que vocês coloquem nos comentários, né, a ordem de vocês pra cena de abertura. Eu acho que vocês já colocaram, né? Vamos começar essa lista com Pânico 3, que eu sei, algumas pessoas amam esse filme, eu descobri recentemente isso, eu não sabia que tinha tantos fãs, mas também muitas pessoas acham ele fraco. Então, esse é o filme que sempre fica no meio termo. Pelo menos, eu acho que tem muita gente que curte ele, porque nos meus vídeos anteriores, muitos defensores apareceram, e eu não acho o filme ruim, novamente eu falo, não tem time ruim na franquia Pânico. Todo vídeo eu repito isso, dá pra até fazer um compilado. Mas, querendo ou não, essa cena de abertura é a mais fraca dentre todas as outras. Nós vemos aqui o Gosho Face brincando com a cara do Cotton e da namorada dele, e depois matando os dois em uma tacada só. Só que, além dessas mortes, esse filme também apresentou nessa cena de abertura um novo modulador de voz pro Gosho Face, que era bem mais avançado do que os anteriores, e podia imitar a voz de qualquer pessoa. E por conta disso, a gente viu esse Gosho Face usando a voz do Cotton até pra irritar a namorada dele, Christine, e isso acabou tornando essa cena um pouquinho especial, porque foi diferente das anteriores. Nesse quesito, no caso, né? Porque, de resto, a cena foi bem igual. Eu não vou mentir e falar que não foi surpreendente a morte do Cotton, porque foi um pouquinho. Eu pensava que, por ele ser um personagem que apareceu nos dois filmes anteriores, ele não morreria no começo do terceiro, né? Mas o filme foi lá e falou, a gente vai matar o Cotton, e eles realmente mataram, e eu imagino que só mataram porque o Roman nunca iria pagar o cachê dele pra aparecer em facada 3. Eu tô zoando. Mas, é... o Roman acabou matando o Cotton nessa cena de abertura. Mas, assim, essa não foi uma cena de abertura tensa, não transmitiu medo, não transmitiu tensão, só foi mais uma cena dentre outras inúmeras da franquia, então ela fica nessa posição. Agora, passamos pra cena de abertura de Pânico 2, onde a Maureen e o namorado dela foram assistir a estreia de facada no cinema, e do nada, o Ghostface aparece no cinema, mata o Phil no banheiro enquanto ele escuta uma conversa, e depois senta do lado ali da Maureen, mata ela com várias facadas ali no meio do público, e ninguém nota que ela tá sendo morta. E todos só ficam perplexos quando ela para na frente da tela do cinema, e acaba que essa cena se finaliza com todo mundo ali num silêncio total. E essa cena foi tão icônica que gerou até uma cena melhor de todo mundo em Pânico, que assim, é meu sonho fazer um revisitando dessa franquia aqui no canal, porque eu amo demais também, tanto quanto Pânico. Porém, a cena da Brenda, gente, é impecável. Uhum! Atenção, pessoa que fala muito! Tá na hora de maneirar! Mas o ponto interessante dessa cena de abertura é que ela traz ali o debate sobre as pessoas estarem se divertindo com o filme que é baseado em uma história real. Então tá todo mundo brincando ali de ser o Ghostface, de dar facadinhas no cinema, sendo que eles estão assistindo um filme baseado num massacre real. Então isso é bem doido de ser assistido, e esse fascínio do público acaba se tornando o medo deles, quando uma morte real acontece poucos segundos depois, na frente de todos, e ninguém nem tinha notado. Então uma pessoa foi esfaqueada inúmeras vezes em meio de outras pessoas, e esse momento acabou se tornando desesperador e chocante pra aquele público. Então essa grande crítica, né, imposta na metalinguagem que o filme traz, usa e abusa do fanatismo das pessoas por true crimes, e mostra que às vezes as coisas acontecem bem na nossa frente, a gente tá de olhos abertos, mas a gente não consegue ver o que tá rolando. E essa morte só tá nessa posição porque eu achei que faltou um pouquinho de criatividade na morte da Maureen. O Mickey não ousou muito. A morte do Phil até foi bem legal, em comparação à morte da Maureen, que só foi uma sacadinha na barriga, sabe? Faltou tipo arrancar uma orelha, é só uma coisa mais chocante, sabe? Mas faltou só isso, Mickey. Eu acho que se você fosse mais ousado nesse momento, ia ser uma morte bem mais uau. E chegamos na polêmica cena de abertura de Pânico 4, que assim, até hoje eu sinto que tem gente que ama essa cena, e tem gente que detesta essa cena. É realmente amo e odeio, porque eles colocam ali os filmes facadas um dentro do outro, e depois jogam o filme pro mundo real, e isso divide muita opinião das pessoas. As duas cenas dos filmes facadas, mesmo sendo falsas, ainda pra mim são bem rápidas e divertidas. A primeira tem a Lucy Haya morrendo, e eu adoro a performance dela nessa cena. E a segunda é a minha favorita, não só por ter a Kurt Tembel e a Anna Paquin, mas também porque essa cena de abertura me fez pensar que seria muito legal ter um filme onde já sabemos quem era o assassino desde o começo, e a gente vê a história pela perspectiva dele, assim como talvez seria o Pânico 5, né, da franquia do Pânico 4. Então a gente veria a Jill sendo a Ghostface que se safou de Pânico 4 sendo atormentada por outro Ghostface. Seria legal uma coisa diferente. Enfim, eu acho que tinha essa vibe aí, essa cena de abertura, tinha um potencial inexplorado, e assim, acabou também se tornando uma coisa mais cômica. Mas na minha visão, essas duas cenas aí iniciais criticam muito as sequências infinitas que Hollywood vive fazendo e se acumulando uma em cima da outra, e também critica os clichês desse tropo de filme, onde às vezes é muito previsível as coisas que vão acontecer. Eu até entendo que as pessoas sintam que essas cenas falsas quebraram o clima da cena real da Jenny e da Marnie morrendo, mas ainda, eu adoro essas três cenas porque elas se complementam muito. A morte da Marnie e da Jenny poderia ter sido mais criativa? Poderia! Faltou um pouco de tensão nessa cena? Faltou! Porque as duas outras cenas realmente diminuíram um pouco o impacto da cena central. Porém, essa cena só não teve o impacto necessário porque Pânico 4 deletou o complemento dela, que é a cena deletada da cena de abertura, onde a gente vê o corpo da Jenny e da Marnie expostos na casa. E é uma referência grande ao primeiro filme de facada dentro do universo do filme, né? Então, é uma referência a Pânico 1, a cena de abertura de Pânico 1. E o Charlie, que fez essa cena, montou tudo isso, foi muito criativo porque fez uma referência legal e também sangrenta. Então, essa cena deletada complementaria muito bem essa cena inicial, só que nunca veio aí. Depois, até assistam meu vídeo sobre Pânico 4, que eu falo porque eu gosto tanto desse quarto filme. Eu amo e noto esse Pânico 4 sempre que eu posso. Agora, vamos falar de Pânico 6, que mudou totalmente o conceito que a gente conhecia de cena de abertura. E trouxe aí um Ghostface atacando outro Ghostface. Um Ghostface matando uma pessoa rápido, depois o Ghostface sendo morto de uma maneira brutal. Nessa cena, nós vemos a professora de cinema, Laura, que ensina slasher movies na faculdade. Ela vai no restaurante pra um encontro a cegas com um cara que ela nem conhecia muito bem. Esse tal cara acaba convencendo ela a sair do restaurante e entrar num bico escuro. A Laura acaba morrendo rapidamente com várias facadas. E a gente descobre que o Ghostface, no caso, é o Jason, um aluno dela, que recebeu um ser menos. E ele é um imitador que gosta do Richie e queria terminar o filme dele. Então, ele só matou a Laura pra treinar, pra matar a Sam e a Terra depois. Então, esse cara, tipo, é louco num nível absurdo. E eu fiquei bem triste pela morte da Laura, eu nem conhecia muito bem ela. Mas eu achei a Samara Weaving tão simpática nessa cena, um sotaque gostoso. O jeito dela ali andar, o jeito dela agir. Foi uma cena bem rápida, mas, ao mesmo tempo, entregou uma personagem que eu olhei e falei ''Oh, tadinha, morreu tão cedo''. Mas, no final das contas, teve a essência de uma cena de abertura dessa franquia. E também conseguiu ousar na medida certa pra trazer uma inovação. E essa inovação, no caso, foi que o Jason era doido, mas tinha um Ghostface mais doido ainda. E esse tal Ghostface, que é o que a gente acompanha durante o sexto filme, que iria matar a Sam e a Terra, fez um joguinho psicológico com o Jason antes de matar ele ali. Mostrou que o parceiro do Jason, o Greg, foi picotado dentro da geladeira e tinha até a cabeça decapitada nesse momento. E quando o Jason descobre isso, ele acaba provando do próprio veneno e toma várias facadas na barriga até as tripas dele saírem pra fora. Então, foi uma cena sangrenta, bem construída. E, no final das contas, quando a gente assiste ela, a gente fica, tipo, ''Como assim, sabe? Uma reviravolta dentro de uma cena de abertura que já tinha uma reviravolta, porque o Jason tira a máscara, então foi uma coisa uau''. Então acabou que essa cena foi poética, principalmente porque a gente viu o Ghostface sofrendo logo no início do filme. Mas o ponto que eu me questiono dessa cena de abertura é o porquê o Ghostface desse sexto filme, no caso do Detetive Bailey, não deixou o Jason matar a Sam e a Terra. Eu sei que ele queria vingança, mas porquê que ele não deixou a vingança dele ser feita por outra pessoa? A filha dele estaria viva, o filho dele estaria vivo, ele estaria vivo. Realmente, a família do Rich é psicopata, quando a gente parava a pensar, que assistiu meu vídeo sobre o sexto filme e entende o que eu tô falando. Porque não faz sentido ele ter matado o cara que mataria a Sam e a Terra por ele. Então... sei lá. Às vezes eu fico pensando sobre essa cena de início. Eu gosto, por um lado, mas, ao mesmo tempo, acho muito burro da parte dos Ghostfaces, que realmente são os centrais aqui do filme. Porém, no geral, a cena entrega o que promete e é gostosinha de ser assistida. Chegamos numa cena de Pânico, de 2022, que foi uma das cenas mais recentes que me deixou tenso do início ao fim. E ela consegue se referenciar aos filmes anteriores, né, trazer a essência que a gente tanto gosta desse tipo de cena. Mas ela também consegue sair muito da caixinha. Introduz a protagonista do filme, no caso a Terra, faz ela sofrer bastante com uma facada na mão, que é tão bem feita que só de lembrar de homem dá uma agonia. E não só o efeito da faca é muito bom, como o olhar da Diana Ortega também acaba tornando a cena bem mais realista. Sendo que esse Ghostface quebra a perna da Terra e a gente ouve o estralo do osso fazendo a gente tremer de dor. Eu, pelo menos ali, fiquei sentindo a dor que a Terra tava sentindo. E o melhor de tudo é que essa personagem nunca abaixa a cabeça em momento algum. Então ela faz de tudo pra sobreviver. Essa cena abriu da melhor maneira possível o quinto filme e, ainda melhor, foi ver que eles mudaram a tal morte de abertura e colocaram a Terra como uma sobrevivente dessa cena. E isso saiu da previsibilidade dos filmes anteriores e entregou um ar mais fresco pra esse recall, né, que é a partir do quinto filme. E, claro, o pódium dessa lista fica pra cena de abertura da Casey em Pânico, que é o primeiro filme da franquia, né. Essa cena, além de colocar a Drew Bermott como a personagem central que a gente acharia que seria a protagonista do filme, até porque ela tava na capa do filme, então ninguém imaginaria que ela morreria no começo. É, eles ainda fizeram com que toda essa sequência se tornasse tensa, que o suspense se mantesse até o último momento e, também, a morte foi dolorosa. Principalmente porque os pais da Casey chegam bem no momento que ela tá pra morrer, então ela não consegue nem pedir ajuda, eles estavam tão perto, mas, ao mesmo tempo, tão longe. Primeiro, nessa cena, a gente tem a ligação do Ghostface, que cria a frase icônica, qual o seu filme de terror favorito? E depois a gente tem a Casey entrando na brincadeira de gato e rato com o Ghostface, onde ele tortura ela psicologicamente, mata o namorado dela de uma maneira cruel e expositiva, e depois persegue ela, apunhala ela, e os pais dela, então, acabam chegando em casa, e olham pra ela ali, presa numa árvore no quintal, e ficam chocados com essa situação que eles acabaram de presenciar. E, obviamente, o Stu matou a Casey nessa cena de abertura, porque ela trocou ele pelo Steve, e ele também matou, né? Porém, essa morte merece uma salva de palmas, porque as tripas da Casey e do Steve foram admiráveis, fazendo, assim, essa cena de abertura se tornar horripilante e surpreendente. Foi uma cena que revolucionou esse estilo de terror, criou um novo tropo e, até hoje, é comentada por muitos. A construção dessa personagem foi feita em apenas 11 minutos, mas é tão bem feita que a gente cria muito uma empatia por ela, e torce pra ela, né, vencer o Ghostface do início ao fim, só que a gente sabe que ela nunca venceu. E acabaram, depois, recriando essa cena em Pânico de 2022, só que, na verdade, a vítima da cena de abertura acabou vencendo, no caso, a Terra, né? E é incrível como esse Pânico de 2022 também fez a melhor cena de abertura da franquia. Então, gostei muito dessa minha listinha, e foi isso. Gostaram desse vídeo de hoje? Gostaram da minha sequência? Concordam, discordam? Qual a sequência de vocês? Já colocaram nos comentários? Não esquece de colocar aí, taca o dedo no like se ainda não tacou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito pra receber próximos vídeos de Pânico, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, grande beijo pra todos, até o próximo e tchau!